Voltamos com todo o seu e agora em clima mais do que familiar, porque afinal hoje tudo está em família com o Nissete Bruno e Paulo Goulart Filho. Eu fiz uma pergunta a vocês no bloco anterior, gostaria de ter uma resposta de ambos, que foi a seguinte. Nissete, quem é o Paulinho para você? Paulinho, quem é a Nissete? E agora? Quem é esse Paulinho primeiro? Quem quiser. Eu já me sinto freguês aqui, né? A última vez que eu estive aqui foi com o pai, foi com o Paulão. Foi, anteontem, né? Foi, anteontem. E agora estou voltando aqui com a Mãezona. Quem é a Nissete? Acho que ela é a mãe. Você pensa numa mãe, o que vem à cabeça? Nissete. As pessoas conhecem a Nissete, da televisão, das novelas, elas perguntam, poxa, mas ela é assim mesmo, daquele jeitinho. Esse último trabalho que ela fez, que foi fantástico, uma maravilha. Eu falo, é, realmente, Nissete é mãe. É a minha mãe. E não tem mãe melhor do que essa, em todos os sentidos. Que bonitinha. Quem não queria ter uma mãe dessa? Fala pra mim. Quem não queria ter uma mãe? Eu vou dizer, a minha visão da Nissete, agora eu posso falar, né? Em relação a vocês, a família, ela é o norte da vida de vocês. É, porque eu estou aqui de fora, mas é a minha visão. E pra você, quem é o Paulinho? Ou o caçulinho? É o caçula, é o caçula. Você sabe que o Paulinho, eu tinha as duas meninas, e o Paulo queria um menino. Claro. Então, eu digo, vamos tentar, o menino. E veio o Paulinho, que é um filho doce, amigo, ele é aquilo que uma mãe pode esperar. Ah, que coisa mais bonitinha. É muito interessante. Eu nunca precisei, aliás, como os três, né? Nunca precisei mandar eles estudarem. Eu nunca tive nenhuma discussão com eles, porque existe, cada um é uma individualidade diferente. Mas existe um entrosamento tão grande, porque nós temos as mesmas, o mesmo princípio de vida. Então, isso nos une muito. E Paulinho é uma doçura. O que que cada um representa na vida do outro? Como é que é o relacionamento de vocês? Porque eu queria mostrar umas fotos aí, dá pra mostrar aquelas fotos que a gente viu aí? Ai, meu Deus do céu. Tem umas fotos aí. Olha lá, ó. Ah, beija-me. Esse é Paulinho de tio. É, a Vanessa ali, né? Porque é a Vanessa, que é a filhinha da Bárbara. Então, foi a primeira sobrinha dele. Mas o Paulinho, ele é muito divertido. Não parece, porque aparentemente ele é tímido. Mas ele sempre tem, desde pequenininho. Você sabe que quando pequenininho, ele gostava, adorava assistir aqueles programas, filmes de heróis, super-heróis, né? E principalmente aqueles que voavam, assim, super-homem. Eu adorava. Eu sempre quis voar. Até hoje eu tô tentando voar. É benefício. E quando nós mudamos pra nossa casa, lá no Murumbi, o Paulinho tinha três aninhos. E eu arrumando as coisas, na cozinha, a casa tinha um, era um, tinha a sala, tinha um janelão muito grande, que dava assim, podia ter o quê? Um metro e pouco, dois metros, assim, pra um jardim. Ainda bem, tudo gramado. Eu tô na cozinha, vendo as coisas, aí de repente eu vejo uma mãozinha, assim, abrir a porta da cozinha. Era ele com uma toalha amarrada aqui, branco, e disse assim, eu não voei. Ele se tirou da janela. Ele fazia essas coisas. Meu Deus. É o sonho da criança voar. Voar. Mas olha que desespero. Uma capa, você já voava. Já era capa. Lógico que eu vou voar. Ai, ai, ai. Tinha coisas engraçadíssimas. Agora, o Paulinho era o irmão mais novo. Era, era. E o Caçulinha. E elas aproveitavam isso. E claro, as meninas, a Bárbara e a Bete, meu Deus do céu, faziam dele gato de sapato pelo que eu estudei. É verdade. E ele sempre topava todas as brincadeiras. Tudo, tudo. Ele ganhou uma vez um automovinho do avô dele, né? Ah, isso, lá atrás. Lá atrás, em Curitiba ainda. Ele tinha o quê? Um ano. É, um ano. E aí, as meninas, tinha uma descidazinha assim para a garagem, e as meninas botavam ele sentado ali e empurravam ele. Ele ficava numa felicidade. Quando eu cheguei e vi aquilo, fiquei desesperada, porque era um perigo. Elas empurravam e ele ia como se tivesse... E a brincadeira de teatro também. A brincadeira de teatro era uma coisa, porque sempre a Bete escrevia as coisinhas que eles iam fazer, e a Bárbara dirigia, chamava a garotada toda que ia todo domingo lá para casa, e o Paulinho só ficava olhando assim, aí a Bete olhava para ele, entregava uma tabuleta para ele, e sempre quando acabava, ele vinha correndo e dizia assim, o fim... Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu queria participar do negócio. Tem que fazer aí, eu faço. Vamos lá. Paulinho, eu fiquei sabendo que, para fazer você dormir, não sei se é verdade, você vai contar, a Anissete segurava sua mão e cantava as pastorinhas de Noel Rosa e Braguinha, que eu adoro, né? E essa música virou algo de especial na sua vida. Qual é a recordação mais antiga que você tem da sua mãe, da Anissete? Alguma coisa que marcou você bem pequeno, como essa canção do Braguinha? É, esse momento realmente, ela fazia assim com a mãozinha, né? Ficava assim, ó, e daí ela começava a cantar, né? A estrela da alva, e ele ficava olhando para mim, ficava de mãozinha assim, ai, era uma coisa louca! Uma coisa que eu lembro muito da mãe, que marcou muito na minha infância, nós morávamos em uma casa, na época, na Sapetuba, Eu ia ter uns, pelo menos, 5, 6 anos, até uns 10 anos, e eu lembro muito das festas, a mãe sempre foi muito festeira. Então, as festas daquela casa me marcaram de uma maneira única, porque era Natal, Revenhão, Aniversários, era na época da antiga TV Tupi, Então, ia muita gente lá, os atores, os colegas, os diretores, os autores, aquela casa para mim era uma festa. Todos esses diretores agora, né? Atores, ia tudo pequenininho lá para casa. O próprio Silvio, o irmão nosso. Eu lembro muito dela, festeira, né? A energia que ela tinha em dar festa, em fazer os outros felizes. E é isso que eu lembro dela, em dar felicidade para os outros. Lindo. Lisete, tanto você quanto o Paulo, Paulão, quanto o Paulinha aqui do lado, né? Sempre viajaram muito em decorrência do trabalho, que é dever de ofício. E pelos nossos informantes familiares, o Paulo, antes de viajar, perguntava aos filhos o que cada um queria que ele trouxesse de viagem. Paulinho sempre gostou dos super-heróis, a história da capa, enfim. Tudo relacionado com os heróis, ele gostava. Capa, espada. Mas essa história que você se despencou lá da janela. Eu queria mostrar uma foto daquela época. Tem uma foto que eu vi, inclusive, que estava frisando aqui, dessa criança. Paulinho e pais. Olha aí. Essa época, exatamente. Essa era a casa que eu falei, onde tinham as festas. Nossa, que gostoso. Olha aí, eu pequenininho. Minha avó, na outra ponta, mãe da minha mãe, na noquinha, ele me amou. E nessa época, o Paulinho, sempre, ele parecia tímido, né? Ele é tímido. Ele parece ser tímido até hoje. Pois é, mas ele sempre tem, assim, umas tiradas, né? Então, quando o Paulo perguntava o que que queria, ele estava doido para ter uma espada. Mas ele não dizia, né? Ele não dizia nada, o que queria, porque o pai disse, o que você quer? Não, 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 não. Ele sempre fazia muito humilde. Não, não, o que quiser. E ele falava muito devagar. O bular de Andrade, muito amigo nosso, também chamava ele de falamansa. Porque ele falava tudo. Aí, o Paulo, o que você quer, meu filho? Diz-o. Ah, qualquer coisa. Bala, chocolate, espada. Menos pequenininho, né? O Paula Chocolate era pequenininho A espada grande E o Goulart, você tem visto o Goulart Faz tempo que eu não vejo Um beijo Goulart Sempre uma alegria lembrar dele Ele foi Durante muito tempo Ele ficou muito assim Frequentando a nossa casa Aliás ele até teve uma época Quando nós estávamos No Rio, antes da Betinha Nascer até Ele e o Paulo faziam Um programa na TV Continental E ele num determinado Momento, ele teve um problema E chegou a noite lá e disse Paulo Eu estou com esse problema, eu posso dormir Aqui? O Paulo disse, claro, claro Entra, vamos, fica aqui Ficou um ano Isso é bem o Felipe Depois ele me chamava de mãe A gente se encontrava Aí um dia eu digo assim Olha, vamos parar com esse negócio De me chamar de mãe Porque nós temos a mesma idade Me chama de irmã Pelo menos Fazer uma pergunta para o Paulinho Isso também é Nossos informantes familiares Me disseram Seis anos Meu Deus Você fez uma cirurgia Para retirar as amígdalas Muito bem Você recebeu um pré-anestésico Que parece ter feito um efeito Vamos dizer Contrário Enfim Contaram para a gente Que você ficou Absolutamente enlouquecido Você vai responder agora Se é verdade ou não Que ninguém Podia segurar Você Promover um escândalo Dentro de um hospital Sendo necessário Vários enfermeiros Para segurar você E você olhar Para a sua mãe E gritar Não faz isso comigo Por favor Eu não quero não E a coitada Alicete chorava Que nem os mestres Sabiam o que fazer Quem acalmar primeiro Quem me conta sobre isso É verdade Eu tinha seis anos Não, você tinha nove anos Tinha nove anos Eu não lembro Sempre fui muito quietinho Mas me deu um revertério Eu sei que Tem lá que aconteceu Que saiu Alguma coisa Dentro de mim Aí eu não lembro mais Aí a mãe que conta Foi terrível Foi terrível Ele e a Bete Eu resolvi Operar os dois Juntos Porque eu digo Bom Pelo menos os dois Têm que ser operados Foi um horror E a Betinha Diz assim Não Pode deixar o Paulinho Primeiro Ele primeiro E ele ficou Desesperado A minha sogra Dizia Não Não opera mais Deixa Eu dizia Eu não posso deixar Ele precisa Naquela época Era necessário Que se operasse Hoje em dia Já não é Mas foi uma Foi um susto grande Agora Nesse Continuando com a nossa Fonte familiar Numa dessas brincadeiras De teatro A Betinha Pegava uma vassoura Para fazer o microfone E o Paulinho Cantar Como é que você sabe Todas essas coisas Porque nós temos Informantes aqui Já falei para você Agora Só que ele era Pequenininho E aquela coisa Que você contou Ele falava Bem Devagar E a Betinha Não tinha paciência E ficava falando Para ele Anda Paulinho Canta mais rápido E alto Anda logo Bom Daí Para provocar o Paulinho Ela olhava para você E falava Mamãe A Bet Está me atrapalhando É verdade Bem devagar E claro O show Acabava sempre Numa discussão De primeira grandeza Com os dois Como era administrar Três crianças Na verdade Ativas Desde cedo Você disse que não dava bronca No Paulinho Mas você dava bronca? Não Não é que eu não desse Não Não dá para imaginar Você brava Não dá Não Mas eu sou assim Sou assim A baixinha é danada É? Não É A bujanja diz que eu sou boncinha Não Não Quando a coisa Extrapola Claro No teatro você foi brava? Ah sim Claro Claro Eita Mamãe Ajudava muito nisso Porque ela sempre tinha Umas saídas de sabedoria Assim Por exemplo Paulinho Às vezes Quando Brigava Na escolinha Na escolinha Então uma ocasião Ele chegou em casa Nervoso Que tinha brigado Com um coleguinha lá Dizendo umas palavras Sim Não muito comuns Correto Entre nós lá E aí Eu me assustei Mamãe O que é isso? O que é isso? Mamãe diz Deixa Deixa Aí diz assim Que é meu filho Você está com raiva? Você está falando essas coisas todas Porque está com raiva? Mas isso aí não passa raiva Quando você quiser falar uma coisa forte Um palavrão mesmo Você vira e diz assim Abóbora E ele com o olhinho Olhinho arregalado Assim Mamãe começou a falar uma porção de palavras Que ela diz assim Porque o que importa Não é a palavra em si Mas é A energia que você joga na palavra Resultado Resolveu o problema Então eu não precisei da bronca nenhuma Ai meu Deus do céu Paulinho Paulinho Em um dos grandes trabalhos do teatro A N7 atuou Em Os Efeitos do Raio Gama Do Jair Gama As Margaridas do Campo Que foi um trabalho impecável Reconhecido pela crítica Enfim E ela fez um personagem terrível O personagem dela era uma coisa Ela era muito má Ela maltratava uma filha E uma velhinha que morava com elas E por sinal quem fazia a velhinha Era sua avó Eleanor Bruno E a quer dizer Eleanor Bruno fazia a velhinha E a sua irmã A Bete A Bete A Bete Angular Fazia a filha E a Bárbara fazia a outra filha A outra filha Você tinha 9, 10 anos Nessa época Você ficava muito impressionado Em ver Como sua mãe Que era tão boa Carinhosa Se transformar Naquela mulher horrível Como se fosse Outra pessoa E inconscientemente Você se apaixonou Pela profissão de ator Eu acho que foi isso aí Ou não É Esse espetáculo era incrível Como você falou Eu devia ter Acho que uns 9, 10 anos Então eu vi a minha mãe Minha avó Que era a mãe dela Minha irmã Que era a filha dela E a maneira como ela se transformava E era no teatro de arena Um teatro pequenininho Um palco pequeno Bem intimista Uma plateia pequenininha Fica tudo muito próximo E às vezes eu ficava na coxia Observando Falar Meu Deus Aquela Aquela pessoa não é a minha mãe Não é a mãe que eu conheço Carinhosa Bondosa Que cuida bem da gente Sempre bem-humorava Ela se transformava De uma maneira Que eu não conseguia Reconhecê-la ali E aquilo No momento Eu não tive essa consciência Da paixão Pela profissão Do ator Mas aquilo ficou tão Impregnado em mim Que mais tarde Realmente eu percebi Que aquela admiração Dessa transformação dela Foi um grande impulso Para eu também Querer ser ator Poder viver outras vidas Ser outras pessoas Isso demorou Para cair essa ficha Mas lá no fundo Ficou aquela imagem Da transformação Daquela mulher Daquela mãe E uma outra pessoa Assim A um metro de distância Era fantástico Olha, eu estou sabendo disso hoje Está vendo? Eu vou pegar o gancho Você está agora Com um novo espetáculo Que é o 477 A gente queria até mostrar Que eu sei que já gravaram Está frisado aí Que é um Aí está Que é um texto Absolutamente Instigante Que é o surreal E tem um desfecho Surpreendente Você não pode contar Mas Queria que você falasse Um pouquinho Esse espetáculo Estranhamos agora Na sexta-feira Foi o primeiro Final de semana E também É um personagem Para mim Bastante diferente De mim É Engraçado Porque tem pontos Onde eu me identifico Muito com ele Apesar dele ser Um homem Que beira a loucura Faz atos Que nós consideramos Como loucos Mas o que o leva A fazer isso É essa relação Que ele viveu Com essa mulher Então acho que todo mundo Que tem ou já teve Uma relação um pouco maior Com uma pessoa Chega um momento Onde você começa A se questionar Quem é você Onde você está Até onde eu dependo Emocionalmente E sentimentalmente Da outra pessoa Então você começa A perder a sua A sua identidade Só que esse personagem Realmente chega No limite E comete atos De loucura E que pelo racional Nós não cometemos Mas essa loucura Existe lá dentro Da gente Só que a gente não deixa Esse monstro sair Tem uma frase Do meu personagem Que ele repete Que é O sono Da razão Liberta o monstro Que está dentro da gente Então acho que todos nós Temos esse monstro Sim A gente tem os nossos anjos Os nossos demônios Então é um espetáculo Muito instigante Que as pessoas Aos poucos Vão descobrindo Essa história A história Quem é esse homem Quem é essa mulher Realmente eles existem Eles estão de fato ali O que acontece Dentro desse quarto É muito interessante Bom, quem quiser conferir Tudo isso que o Paulinho Está falando E conhecer de fato Esse texto Que deve ser impecável O 477 Está em cartaz No Teatro Augusto Que fica Na rua De mesmo nome Número 943 Teatro Augusto Fica na rua Augusto 943 A temporada Horários Os mais nobres possíveis Sextas-feiras Às 21h30 Sábados Às 21h Domingo Às 19h Até o dia 8 de abril Vou repetir Augusto 943 Sextas Às 21h30 Sábado Às 21h Domingo Às 19h Até o dia 8 de abril Lá estará O Paulinho Paulo Goulart Filho No 477 Ao lado de Maria Laura Nogueira Grande colega E a Gisa Guterbil Somos três atores E você viu Só um meizinho Infelizmente Essa primeira temporada Curtíssima temporada Se Deus quiser Vamos voltar Mais pra frente Mas aproveitem Que está acabando Olha Eu queria fazer Uma pergunta Para vocês Peço que resumir Com uma única palavra Paulinho Por Nissete E Nissete Por Paulinho Qual seria Essa primeira palavra Para resumir O Paulinho O que você diria Doçura Ah que coisa mais bonitinha E você Paulinho Amor Ah Ai meu Deus do céu Bom Eu quero agradecer Muito A você Você é um craque De bola E seu chefe Miranda Que vocês gostam tanto Que assina a cozinha Do Via Castelli Lá na Martinico Prado 31 em Higienópolis Extensão da nossa casa Ai que bacana Bacana Miranda 3662-2999 Ou www.viacastelli.com.br Bom E como a nossa noite Aqui no Todo Seu Está terminando Com tudo em família A gente Vai para a cama Embalado pela canção Que a Nissete Cantava para o Paulinho E acredite que eu A Nissete E o Paulinho O chefe também Amamos você Até amanhã E bons sonhos Ouve só A estrela da Que a Nissete Olha só Que a Nissete Que a Nissete